Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma mega evolução, mano, então deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, porque hoje nós vamos pegar a arma mais forte do jogo, caramba! Mano, hoje é o último dia, então não dá pra enrolar mais, a gente precisa pegar essa arma, a gente tava vendo até onde dava, no máximo possível, mas, mano, não dá, não dá pra deixar passar, que agora falta tão pouco pra gente conseguir. Cara, o boy, ele fez algumas missões aqui, acabou que lotou o espaço da mochila, velho. Galerinha, é o seguinte, mano, deixa eu te dar uma olhadinha aqui na conta, porque tava em manutenção, então eu acabei de entrar. A gente vai aumentar bastante a eficiência nesse vídeo, já deixa o likezão, vamos bater 400 likes, porque eu pedi 300 outra vez, vocês conseguiram cumprir, mano. Então vamos tentar 400, que eu quero ver o quanto de cartinha que a gente tem aqui, ó, 512 a mais. Mano, vamos tentar, porque a gente vai ganhar bastante cartinha nessa aqui, tá? Vocês vão entender. Vamos lá, galera, eu vou colocar duas recargas de 55k, vou colocar a primeira, e vocês vão ver a premiação que vai vir, porque tem algumas missões de recarga novas, que vai ser legais também, então vamos lá. Vamos colocar a primeira, depois a gente vai relogar, conseguir pegar todos os prêmios de novo, tá? Porque faltam 100k pra gente pegar a arma, e a gente não vai colocar de uma vez, né? Porque se a gente perde muita coisa. Hey, hey, pop, yami, yumi, show, putz, mano. Pera aí, gente, porque o PicPay já deu erro aqui. Não sei se eu botei assim, errada. Eu acho que eu tinha colocado assim, errada mesmo. Hey, hey, pop, yami, yumi, show. Mano, nosso Coringão, velho, com William, Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, que isso, que sonho, que sonho, meus amigos, que sonho. Galera, novidade, ó, se liga pra vocês. Eu tô com um projeto, não é nada certo ainda, mas eu quero fazer um projeto, mano, fazendo... Potencial da fonte, ele é full 80, mas, mano, do noito permanente, então com certeza do noito. Eu quero fazer um projeto, pra quem não viu a live, eu vou passar pra vocês de antemão. E olha só, velho, pérola de dourada arma. Vamos juntar, vamos juntar. Se liga só, vamos juntar. Não vou tentar. Caramba, mas muito bom isso aqui, velho. Então, o que que eu quero falar, sem enrolar vocês mais ainda. Eu quero fazer um projeto no servidor novo, sem parar aqui, sem parar a evolução aqui, tudo vai ser aqui. Só que lá, eu quero fazer uma conta e botar uma, tipo, como eu posso dizer, mano, fazer uma série de uma conta free, pra ver até onde eu chego, tá ligado? E vai ser muito interessante pra mim, porque eu nunca fiz isso no canal, uma série free. E vai ser muito interessante pra vocês, pra saber realmente até onde o player free consegue chegar e ver ao vivo, passo a passo e etc. Então, eu acho que vai ser bem interessante, só que eu preciso bastante do apoio de vocês, tá? Porque não vou parar com o The Tank Brasil no servidor 3, não vou abandonar pra ir pro novo. E nem vou ficar colocando o cupom lá, porque eu tô colocando o cupom aqui. Mas eu quero dizer que eu quero fazer uma série, porque é legal, tipo, tu fazer uma série pra ver até onde que vai, sendo que é free e tal. E acho que seria muito da hora fazer esse tipo de coisa. E daí vocês me digam o que que vocês acham, tá? Vamos lá, já colocamos a primeira aqui de 50k. Já pegamos um monte de prêmios legais. Monsen. Tá tudo lotado, né? Nossa, esses negócios aqui, caramba, hein, velho? Caramba, hein, velho? Negocinho top. Cara, opa, nossa, 709, né? Já vamos colocar o novo aqui, então, já porque precisa, né? Já que precisa. Ele é o chapéu, ó, chapéu, né? É isso aqui, ó. Tirar isso. Olha, velho, 700 e... Eita, pera! 717k, galerinha. 717k. Mas ainda não acabou nada, a gente tem muita coisa pra fazer. Eu vou só... É, reinicial. Eu vou só... Relogar ali, eu já volto, peraí. Galera, continha é relogada. Eu vou pegar isso aqui tudo junto depois. E tem mais duas pérolas aqui da arma. Ó, só pra mostrar. Já resetou aqui, então vamos colocar mais 50k pra gente fechar e pegar a nossa arma. Inclusive, mano, além da arma, vai vir um colazinho melhor, tá? Então isso, pessoal... Ah, só na arma não, mas também tem um colar. E que vai ser bem legal esse colazinho pra gente, vai ser bem interessante. E eu acabei de ganhar um cashback aqui no PicPay, que bom. Vou ganhar dois, então, porque eu coloquei duas vezes. Pô, mas cashback de 5% é foda, hein? Podia ser pelo menos 10%. Beleza, fechou. Vamos lá. Pegamos aqui de novo. Meu Deus, mano. Ah, esses dano 8, velho. Esses danito 8. 8. Vamos lá. Meu Deus, mano. Você tá doido. E, galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu não vou coletar aqui por quê? Porque eu não quero usar ela, tá? Eu vou usar a outra dela. Que é essa aqui, ó. A Cobra Maia, por quê? A Cobra Maia, diferente dessa, essa aqui ela tem 3, 7, 2, 7, 8, 113 e 61. Essa aqui ela tem mais sorte e mais agilidade. Mesmo tendo menos ataque, né? Mas a agilidade e sorte aqui ela sobe um pouco mais. Inclusive vai ser bom pra gente. E até defesa um pouco mais aumenta também. Depois, a gente pode ficar trocando à vontade. Então depois a gente faz o teste com várias diferentes. Depois volta pra ela. E assim vai. Mas por enquanto eu quero usar ela aqui. Vamos lá. Ó. Os potenciais. Eu vou pegar por quê? Como a gente tem bastante agora, eu vou trocar alguns que tiver podre pra colocar um bem bonzinho, tá ligado? Eu quero deixar a conta no máximo possível. Até porque a gente pegou bastante potencial. Então vamos colocar quase tudo que dá na nossa conta. Vamos tentar... Não exagerar, né? Porque tem coisa que não precisa estar tirando agora. Senão vai ser desperdício de potencial ou de outro item. Mas a gente vai tentar fazer o possível pra colocar quase tudo que dá na nossa conta. E olha só. Isso aqui é novo, tá, gente? E a gente vai fazer uma mega evolução. Não, não. Vamos fazer, gente, uma live hoje. Tentando rara. Porque a gente tem muito fragmento. Então hoje vai ter live tentando rara, tá? E já é uma coisa que eu tava querendo fazer há um tempinho. Então a gente já faz pra animar vocês. E eu também, que eu curto muito fazer essa live. Que horas, mano? Oito horas live hoje tentando rara, beleza? Aqui no nosso canal da Twitch e do YouTube. Fechou-se? Fechou-se? Vamos continuar pegando aqui os prêmios. Cara, esses prêmios aqui eu não posso, tipo, ficar pulando. Então vai demorar um pouquinho, mas desculpa, tá? É natural. É algo que tem que ser feito. Olha, mano. Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Pronto. Beleza. Pronto. Let it go. Eu quero ver só uma coisa, se a gente consegue já upar a Zambia. Eu acho que não, mas... Opa. Mano, upamos a Zambia. Caramba. Upa, uma Zambia. Ó, só de upar a Zambia, mano. Já fomos pra 719 e 700. Beleza. Agora a gente tem essa cartinha aqui pra colocar depois. Eu vou upar o nível dela, mas daí... Eu já mostro pra vocês como que fica pronta. Porque senão vai demorar mais tempo pra vocês ainda. 18 potenciais, 4 dano 8 pra colocar. Galerinha do céu. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Tá, vamos colocar aqui. Então eu vou ter que remover essa. E remover essa, porque depois a gente pode trocar pelo dano. Aí já vamos colocar aqui. E colocar aqui. Mano, a gente... Eu acho que do servidor a gente deve ser o que mais tem dano 8. Porque a gente botou bastante, velho. Olha só, na roupa e no chapéu vai ficar full. Caramba, nossa conta, ela tá literalmente turbinada, velho. Olha o UFC que a gente vai pegar com isso. Olha só. 730k. Agora vamos continuar? Porque o nosso potencial tem um deles aqui que eu já vi que é um bosta. E eu não sei o outro. Deixa eu ver se ele trocar ou não. Esse aqui, eu acho que ele é muito ruim do cabelo. E faltam 3 dias. A gente já troca ele também. E esse aqui, mano, da face, eu acho que dá pra melhorar ele. Nossa, esse aqui também tá muito ruim. Ó, cabelo, face e... E asa. Vamos trocar esses potenciais, porque... Eu acredito que dá pra colocar uma coisa melhor. Cabelo. Vamos trocar aqui, ativar potencial. Ó, se liga só. Aumentou aqui, aqui, aqui. Perdeu sorte, mano. Mas aumentou tanta coisa aqui que eu vou ter que mudar. A face é esse aqui, né? Nossa, não vou... É, dispensa comentários isso aqui. Dispensa comentários. E esse aqui, irmão. Ó, caiu um pouco e um pouco aqui, mas subiu aqui e subiu aqui. Putz, tem que ver se compensa, velho. Eu vou fazer um cálculo rapidão aqui, gente. Só pra gente não jogar fora o potencial, né? 54, mais 34, mais 10, mais 51. 149, e agora vamos colocar... 36, mais 27, mais 26, mais 76. É, é melhor. E eu já ia trocar, porque a gente ia ter um de 3 dias e ia passar pra 7 dias, né? Então... Ô, meu Deus! Ah, agora eu vou mudar. Bosta, gastei dois potenciais. Mas veio bem melhor, então tá bom. É que eu ia apertar a outra coisa, apertei o botão errado, mas tá ok. Ó, 735k de FC. Mano do céu, que isso, gente? Que isso, gente? Que que é isso, gente? Ó, a gente já tá com... Deixa eu ver aqui, ó. Porque a gente ganhou... Mais algumas... Alguns super danos, 7, né? Eu vi ali, em algum lugar. Daí a gente não pode perder ele, porque... Vai utilizar, né? Pra trocar depois. Aqui, ó. Beleza. Não sei por que que eu saí. Vamos lá, agora colocar a nossa arma nova. Manitos, manitos! E depois eu vou fazer um vídeo de GVG, em outro vídeo, pra gente testar essa arma nova aqui, tá? Mano, ainda tem um colarzinho, velho. Tem o nosso colarzinho ainda. 751k, incrível e 5600 de ataque. Que 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 é isso, meus amigos? Que que é isso? Agora vamos pegar o nosso colarzinho. Agora vamos pegar o nosso colarzinho. Onde que tá o colar, mano? Não lembro de ter pego ele. Eu sei que eu peguei ele junto com a arma, mas não lembro de ter coletado ele. Só que eu acho que a gente coletou sim. Aí vai mais uma série de eu burrando, né? Deve tá na minha frente, eu tô aqui procurando. Deve dar uma agonia da porra pra vocês, mas eu sei. Isso, desculpa. Mas é que eu não achei mesmo. Deve ter aqui, é esse aqui, 76, 75, 20, 50, é, é isso aqui. 753 FC final. Isso que a gente não pôde nível, mano. Porque se a gente upar de nível, a gente consegue upar as práticas, consegue upar o patch, consegue dar um FC legalzão. Mano, na moral, merece ou não merece 400 likes? Pelo amor de Deus, mano. Subimos 50k de FC quase nesse vídeo. Vamos ver o hall da fama agora, mano. Carildas. Carildas, velho. Ó. O 7, ele aumentou muito o FC. Só que a gente passou o 7, irmão. Cê tá doido, mano. Passamos o 7. Passamos o Elka, que tem bênção na deusa. Passamos o Anubis. Passamos todo mundo, irmão. Agora somos oficialmente ranking 5 do servidor 3 e 4, beleza? E se esses caras vacilar aqui, a gente vai passar também. Mas os caras tá forte, tá forte. Misericórdia, que isso? Como é que pegou esse colar aqui, mano? Como é que pegou esse colar aqui, velho? Na moral. Pô, mas eles têm 2. Nossa. A gente ainda tem que fazer outro antigo. Antigo, mas sim. Calma aí. Não, não dá pra fazer, eu acho, não. Mas não vai faltar tanto. Eu vou só, antes de terminar o vídeo, mano. Upar esse cartinho aqui com o caldo clique. Eu já volto pra ver se compensa. Galerinha, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Faltou pouco pra gente chupar nível 39. E, cara, ainda eu acho que não compensa. Vamos ver, ó. 752, 800. Mas eu acho que vai faltar pouco, mano. 750 e 300. Já tá quase valendo a pena, mano. Tá quase. Antes era 3K a diferença, agora já mudou pra 1K e pouco. Mano, eu acho que mais uns 2 níveis. E vai compensar, tá? Porque cada nível parece que aumenta 9 de atributo, 8 de atributo, por aí. Eu acho que é 9 de atributo que aumenta. Então, 2 níveis, no caso, esse aqui já tá faltando um pinguelo. Aí vai ser 9, 9, 18 de atributo. Eu acho que já vai compensar, tá, gente? Então é isso, velho. Na moral, likezão. Likezão mesmo. Porque esse vídeo, mano, pegamos tudo, velho. E se a gente botar outra arma, a gente vai ter mais ataque ainda. Mas eu prefiro esse aqui porque dá mais sorte e mais agilidade. Tamo junto. É nóis. Comenta a banana. Fui!